Mano, essa Zaira tá trollando e vai morrer por conta disso. O cara tá jogando logo pra trollar e vai morrer. E aqui eu vou até o fim, pessoal. Aqui eu vou até o fim. Já me decidi. Aqui vai ser até o fim. Aqui vai ser até o fim. Aqui vai ser até o fim, garanzão. Eu e tu. Vamos, até o fim. E eu tô vivo, ele não. Salve e salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. O Baiozito aqui com vocês pra dar continuidade da nossa série do Zero ao Mono de Trindamere. E hoje a gente tá aqui contra um Garen no top, rapaziada. O Garen é um campeão bem tanquezinho, mas a gente vai fazer uma buildzinha aí pra derreter ele, beleza? A gente tem um Truandona Jungle contra um Viego, uma Kali contra a Luxe e uma botlane que tem um Fiddle Support contra uma Zaira. A Zaira é um campeão bem chatinho, o Luxe também. Então a gente vai ter um pouco de dificuldade aí no jogo por conta dessas campeãs, beleza? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui em cima do Garen, mano. O Garen veio de Ignite, já tá dando a cara na lane. E se ele entrar aqui nesse mato, eu vou espancar ele sem dó nem piedade, rapaziada. Vem, Garen. Eu sei que você quer, Garen. Vem, você não resiste, Garen. Entre aqui. Eu não vou aqui pra usar o Ezinho nele já, porque ele simplesmente pode andar pra torre, né? Agora, se ele entrar aqui, eu pego ele desprevenido e a gente consegue pelo menos tirar um Flash ou muita vida dele, velho. O Truandle quer lixo, mas eu quero kills Truandle. Foi mal, mano. Ó, a gente segura o Ezinho. Dá nele, dá nele, dá nele, dá nele, dá nele. Demos muito dano. Vou sair correndo ali pra dar o lixo pro Truandle. Acho que vai dar tempo. Mas já mostramos pro Garenzão quem é que manda, né, velho? Mostramos pro Garenzão aí quem é que manda. E ainda vai dar tempo de vir dar o lixo aqui pro cara, hein, velho? Olha, isso que é um top laner, hein, rapaziada? Ganhei a 3 de nível 1. Vim dar o lixo. E ainda vou voltar pra laner. Ó, que beleza. Ele tá de escudo de Doran e tem essa poçãozinha bem roubada. A passiva, na real, bem roubada. Então, o Garen vai recuperar bastante vida ali. Dar o lixo foi bem ruim pra mim, porque eu acabei perdendo prioridade na Wave, né? Ia ser legal eu dar um auto-ataque nele pra ele parar de se curar um pouco. Quando o Garen toma dano, ele para de se regenerar, né? Ele não pode estar tomando dano pra passiva dele realmente funcionar. Quando ele for farmar ali, mano, eu vou pra cima, velho. Ele já tá se curando de novo. E Garenzinho, eu quero só dar um tapinha em você, só. E eu vou gastar meu gosto e fazer ele flechar, rapaziada. Vai flechar, Garenzão. Flechou, beleza. Flechou, já tá beleza. Ele tá sem o flash dele. A gente tem o nosso, mas ele tem Ignite. Então, muito cuidado nessa hora, velho. Vou deixar uma ward ali na jungle do Viego. A gente já pegou o flashzinho do Garen. Então, vamos dar uma pingadinha. O Trandall vai limpar os campos pra parte de baixo. E o Viego pra parte de cima. Então, é bem provável aí que a gente acabe tomando um gankzinho. E a gente não vai nem ter o cover do nosso jungle, né? É bem chatinho quando o jungle começa do nosso lado do mapa, no top. Não tem o furia, então não quero trocar muito com ele aqui. Ele acabou tomando um pouquinho dos minions. Aqui eu quero só ficar tranquilo, rapaziada. Porque eu não tenho furia. Ele pegou o nível antes de mim. E o Viego tá na parte de cima. Então, se eu puxar muito a wave, eu vou acabar tomando um gank e provavelmente vou acabar morrendo, né? O Garen tem o Ignite dele. Então, é melhor que eu perca alguns minions. Deixo de farmar alguns minions pra que eu continue vivo em segurança, velho. Deixo ele puxando aqui aos poucos. E a gente vai farmando aí quando os minions chegarem perto da gente. O Viego tá ali em cima. Ou aqui no Arunguejo, provavelmente. Não vai nem dar pra frisar muito bem isso daqui, né? Tem muito minion. Mas a gente vai farmando o que a gente conseguir, velho. Dá uma miadinha aqui no Garen. Deixou uma ward ali. A gente farma coezinho. E vai recuperando vida com o nosso Q sempre que possível. Pra ter um sustain extra. Eles querem dive. Vai, eles não me divem, mas nem ferrando, velho. Não me divem, nem ferrando. Garen quer vir? Quer vir, Garen? Dá um flash Q em mim, Garen. Dá um flash Q em mim, Garen. Dá um flash Q em mim, Garen. Ah, o Garen queria, hein? O Garen queria, hein, rapaziada? Agora ficou um pouco difícil pra gente. O Garen acabou gastando Ignite dele, o que é bom. Só que ele ainda tem o flash. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Pra não acabar morrendo. Talvez eu tome até mais um dive. Não sei se o Vego vai ter coragem. Ele tinha perdido bastante vida. Mas é isso, né, mano? Vamos ficar de boinha aqui. Não consegui farmar no meu E. E aqui eu vou ter que voltar, rapaziada. Eu vou ter que voltar porque a wave não tá boa. Eu não tô conseguindo farmar direito. Eu não tô conseguindo recuperar a vida. E fazer o quê? Vamos voltar. Mentira, cancelei. E vamos farmar aqui debaixo da toy. Sempre que a gente tiver nosso Qzinho, a gente usa pra gente recuperar um pouquinho de vida. Lembrando que o Garen tá sem flash ainda. Ele não flashou em mim aquela hora porque ele tava sem flash. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas tá tranquilo. Eu só quero voltar a base depois que eu fechar. Depois que eu tiver ouro pra fechar minha bota. Não é interessante eu voltar sem ter esse ouro. A gente não faria uma compra tão boa, né? Se a gente não voltasse tendo ouro pra isso. Tendo ouro pra bota. E agora eu já posso dar meu recal, mano. Vou dar uma miadinha aqui. Vou sair fora. O Garen já pode até ter voltado base. Nosso farm tá bem parelho, mas eu acabei tomando um gank tendo que dar lixo. Então até que tá bem tranquilo pra gente. O flash dele vai voltar. Nosso ghost voltou. O flash dele logo tá voltando também. Eu ainda tenho uma pequena brecha de tentar ir pra cima dele e trocar sem ele ter o flash, né? Mas não é uma janela tão grande. Então não sei se vale tanto a pena. Ele deve estar com o ignite próximo de voltar já. Ele acabou usando aqui no dive. Ia ser legal a gente pegar o nível 6, né? Ele já tá 6. O Triangle tá aqui no top. Mas ele tá fazendo o sapo. E eu quero tirar um pouco de vida desse cara porque meu jungle tá topside, mano. Eu não tenho meu ult. Mas eu quero tirar um pouquinho de vida dele. E agora eu tenho meu ult. E vou pegar essa aqui sem problema, mano. Olha que belezinha, né? Quando o Triangle fecha a bota é outra coisa. E ele ainda não tinha o flash. Vocês viram, rapaziada? A gente já tem uma janela muito pequena pra aproveitar o nosso fantasma sem ele ter o flash dele. Mas mesmo assim a gente conseguiu aproveitar. Ele também voltou de bota. Essa bota de ataque speed pro Garen é muito boa. Bastante dano no ele. Consegue dar por conta dela. Mas a gente ter o nosso ghost aí facilitou demais a troca pra gente, mano. Aqui eu posso até fazer um negócio um pouquinho mais arriscado. Que é pegar essa barricada. Já cortar aqui pra... É, na real que eu acho que não vai dar muito bom não. Eu achei que eu conseguia... Recuperar um pouquinho... Um pouquinho de vida antes dele chegar. Mas ele tá de bota 2. E o efeito fantasma quando você morre no comecinho de jogo. Ele ajuda bastante pra chegar na lane, né? Mas tá tranquilo. A gente já conseguiu... Uma vantagem aí no top, né? A gente acabou solando ele. Ele agora deve ter... Quer dizer, com certeza ele tem o flash dele. E também o Ignite. Pra esse jogo eu vou fazer aqui o Mata Krakens. É um campeão um pouquinho mais resistente. Demora um pouco mais pra morrer. Então o Mata Krakens vai ser uma ótima escolha aí pra essa partida. Nosso time tá fazendo dragão. O Viegão tá entrando. Nossa, se ele lutasse aqui, hein? Nossa, se o Viego luta ele mata os dois. Não conseguiu lutar. Tomou o Fear e se lascou, mano. Novamente, eu vou deixar ele puxar um Dead Minions agora. Pra deixar essa lane longa. E eu tentar correr atrás dele pra tirar o flash dele de novo, né? Agora ele tem flash. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente tem que tirar esse flash dele primeiro. Pra aí sim, depois a gente tentar matar ele, mano. Muito Minion. Não vou trocar com essa quantidade grande de Minions. O Garen estaca a runa dele muito rápido, né? Com o Ezinho. O Conquistador ativa bastante rápido com o E e tendo essa bota de ataque speed. Mas vamos dar um pouco de dano nele aqui, mano. Sempre que ele der a cara e vacilar, a gente dá um pouquinho de dano. E recupera a vida no Q, mano. A gente sempre continuar trocando com ele assim aos poucos. A gente consegue uma vantagem. A wave já tá ficando boa pra gente. Que é muito bom. Ele vai ter que se expor um pouco mais. E quando ele se expõe, a gente pode usar o Ezinho pra frente. Tentar causar um pouquinho de dano nele. A gente volta. E vai puxando. E vai dando dano. Voltando. O Garen não é um campeão que a gente consegue explodir. Sem estar tão mais forte que ele, né? A gente tem que fechar os nossos itens primeiro. Mas a gente tá conseguindo inibir bastante o farm dele. Já estamos colocando aí um pouquinho de farm na frente. Não é tanta coisa ainda. Mas já tá quase 10 de farm, né? Ele ainda tem mais Minions aqui pra farmar do que eu. Mas eu não vou deixar ele farmar tão fácil, né? Ele tá recuperando bastante vida por conta da passiva. E a gente vai farmandinho aqui de boa, mano. O Arauto tá disponível. Ia ser muito legal se a gente conseguisse fazer ele. O Garen é um campeão que ele limpa a andar de Minions muito rápido. Então é bem difícil eu puxar os Minions. Deixar ele debaixo da torre pra vir fazer o Arauto. O Garen ele consegue limpar com uma facilidade muito grande. Eu vim aqui fazer e o Trandor tá vindo atrás, né? Se ele pegar isso daqui eu vou ficar meio chateado, cara. Vou até ditar. Deixa pra mim. Deixa pra mim porque, pô... Eu, né Trandão? Tô fazendo história aqui no jogo, ó. Tô só com uma kill na verdade, mas fazer o quê, né, mano? Com o Arauto eu pego todas as torres possíveis e inimagináveis, mano. A gente vai pegar o Arautinho. Já vai ganhar um ouro local que o Arauto tá concedendo agora. Pega o nosso Arauto e a gente volta pro top. Eu não quero utilizar o Arauto agora. Eu quero primeiro farmar os Minions, puxar a wave e depois tentar fazer alguma coisa. Eu vou ir pra cima dele, vou tankar com o meu ult. A gente pega essa kill e agora eu posso usar o Arauto. Eu não queria nem usar o Arauto, mas eu não achei que o Garen ia comprar essa troca comigo. Achei que ele tinha um Ard ali no Trandor. Acabou que ele não tinha, a gente conseguiu beitar. E com o Trandor agora a gente vai levar isso daqui. Bate na torre até ela chegar em duas barricadas. Ou não, porque o Viego já tá aqui. Então solto o Arauto, tiro um pouco de dano dele. Tô dando essa brincada aqui. Me curei. Agora é só o Trandor matar, mano. Só o Trandor matar. A gente vai levar essa torre aqui. E vai ficar tranquilinho. Vocês viram a calma, né, pessoal? Não precisa se afobar, mano. Dei meu Qzinho pra curar. Quando ele desce o ultimate dele. Utilizei o meu W pra tirar um pouco do dano dele. Meu Ezinho, bati na torre. Sem muito mistério, sem muito segredo. A Lux agora tá na parte de cima. Então eu simplesmente vou sair fora. Não quero continuar aqui. E a gente podia bater um pouco no mid com a Kali. Mas a Kali tá descendo pro bot. E eu vou pro mid aproveitar pra tentar pegar mais barricadas. Esse jogo aqui tá sendo um espanco. Tá 15 a 2. Eles não tão tendo a mínima chance. O Garen já tá bem atrás de mim também. Ele tá até com mais farm do que eu. Só que a gente pegou uma torre com todas as barricadas. E também já tá com duas kills e uma assistência. Então a gente tá com bastante ouro na frente dele. E tá bem próximo aí já de fechar o nosso mata Krakens, mano. Conseguimos farmar a wavezinha aqui. E eu queria só bater essa barricada, mano. Mas a Lux vai ficar limpando aqui. Vai ser bem difícil fazer isso. Vou pegar essa wave e vou sair fora. A gente vai recuperando vida. E vai pegar essa wave aqui e vai sair fora, mano. Não deu pra bater a barricada. Mas deu pelo menos aí pra conseguir pegar um pouco de ouro nos minions, né? Na wave. Tá tendo luta no bot de novo. Mas eu tô indo é pro top. Vou guerrear com o Garen mais uma vez. Dessa vez eu não tenho nem Ghost nem Flash. Então fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que se ele tentar correr ele pode até conseguir se não acertar a lentidão. Mas vamos ver, né? A gente causou a lentidão nele. Pula aqui. Dá um insectzinho nele. E vamos ver se ele tem Flash, se ele tem Ignite, se ele tem alguma coisa. Se ele tiver, talvez ele saia vivo, né? A gente dá Slow depois que ele dá o Q. É bem importante o Qzinho do Garen tira Slow. E a gente pega essa kill nele sem dificuldade. Essa é uma coisa que algumas pessoas não sabem, pessoal. Quando você usa o Qzinho do Garen, você vai dar um auto-ataque mais forte no seu próximo hit. Você ganha um pouquinho de velocidade de movimento. Mas você também tira a lentidão. Então, por exemplo, se eu dou o W aqui de 32 Slow nele. Se ele liga o Q dele depois, ele simplesmente sai correndo sem nada de lentidão. Então, é sempre legal quando você tá com um campeão que causa lentidão. Por exemplo, Nasus, Tryndamere. Você esperar o Garen dar o Qzinho primeiro. Pra aí depois você dar seu Slow, porque ele não vai conseguir fugir, né? A Lux veio aqui pra cima da gente de novo. Eu vou só sair fora. A Lux é uma campeã que é bem chatinha de eu conseguir matar. Porque ela me trava por bastante tempo. E como eu tô sem meu Ghost ainda, não tenho meu item mítico. Eu simplesmente vou pra base. E aí depois a gente volta pro top. Sei lá o que a gente faz. A Kari agora vai ter uma brecha ali pra bater no mid. O Garen acabou chegando, mas ela já conseguiu pegar uma barricada. O Viegão novamente tá se envolvendo numa enrascada. Esse Viegão. Tudo que ele tá tentando no jogo tá dando errado, coitado. Morreu de novo. E já tá 20x5. Isso aqui tá com cheiro de FF aos 15, hein, rapaziada. Tá com cheirinho de FF aos 15. Eu não sou bobo nem nada. Vou aproveitar pra pegar esse Red. Eu queria levar o top. Só que agora tá um pouquinho mais complicado. Porque a Lux tá caindo bastante do mid, né? Mas eu vou aproveitar pra tentar ir lá pra cima deles, hein, mano. Vou vir aqui, beitar, tal. Só pro Fyder chegar. Agora o Fyder chega. Eu dou slow. E vai ficar ruim pra você, hein, Lux. Toma. A gente pega aqui o Zinha na Lux. Agora eu vou procurar o Garen que tava por aqui também. Olha ele. Nossa, ele tá muito longe já. E talvez meu time consiga pegar essa torre aqui do mid. Vou aproveitar que a gente... Nossa, eu vou matar esse Garen ainda, rapaziada. Vou matar esse Garen ainda, mano. Ah lá, ele gastou o Q. A gente liga o nosso W. O Ghost. Muito auto-ataque. E pega aqui o sem nenhum problema, rapaziada. O Viegão tá ali pelo mid. Tem dois inimigos mortos. O Trandu tá matando a Zaira debaixo da... Entre as torres, na verdade, né? E o jogo acabou, né, mano? Não tem nem muito o que fazer. E, pessoal, já deixa aí nos comentários alguma build diferente, alguma runa diferente pra eu estar testando aqui no Trinda. Eu sempre trago as coisas que vocês pedem. Então, é bem importante aí que você deixe seu comentário pra tá me ajudando. É bem importante também que você deixe seu gostei, caso você esteja gostando do vídeo. E que você se inscreva no canal aí, porque... Pra você não perder mais nenhum vídeo que seja do seu interesse. Além, claro, de me ajudar muito, mano. Sua inscrição, seu comentário e seu gostei fazem a diferença aqui pro meu trampo. Trago vídeo diário pra vocês, ao meio-dia sempre. Então, dá essa moral aí pra mim. Deixa seu gostei, sua inscrição e seu comentário. Mano, essa Zaira tá trollando e vai morrer por conta disso. O cara tá jogando LOL pra trollar e vai morrer. E aqui eu vou até o fim, pessoal. Aqui eu vou até o fim. Já me decidi. Aqui vai ser até o fim. Aqui vai ser até o fim. Aqui vai ser até o fim, garanzão. Eu e tu. Vamos, até o fim. E eu tô vivo ele não. O complicado é essa Lux, né? Cadê essa Lux? Olha o que tem aqui, um portalzinho. Valeu, falou! Valeu, falou, Luxinha! Ih, Luxinha! Tinha um Red aqui ainda, hein? Mas aí é querer demais, né? Vamos só ficar vivo mesmo? Só ficar vivo porque... A gente não tá numa situação muito boa, mas a gente fez o que a gente quis, né, mano? Matamos a Zaira ali que tá 1 barra 10. Veio trollando pegar os Minions na minha cara. E depois a gente simplesmente pulou ali no Garen e no Viegão e pegamos as kills também. Os caras tão 05, 07, 110, 13. Só a Luxinha aí que tá segurando um pouco, tá? 4 barra 3, né? E tá tendo guerra em cima dela ali, ó. O Viegão foi de novo pra cima. Sempre que o Viegão vai pra cima ele morre. Aí dessa vez ele não morreu, né? A Kali foi pra... Ih, não morreu ainda! Olha lá, ele quer e ele vai conseguir, pessoal. Ele quer morrer e ele vai morrer. Voltzinha do Jin. Ih, morreu o Pignite, mano. Esse Viegão... Não passa o jogo pra ele não, mano. Literalmente tudo que o cara tentou tá dando errado. E a Zairinha troll ali, ó. Vai acabar morrendo também pro nosso Trandall, mano. Que espanco. Todo mundo do meu time tá muito forte, cara. Eu tô lendário. O Trandall já já fica lendário também. Só a Kali que não tá tão forte assim, mas mesmo assim... Ela tá conseguindo jogar junto com o time, né? Vou aproveitar que toma a galera ali no mid. Vou puxar o bot todo. Essa nossa buildzinha aqui já tá bem bacana. Eu fiz o... Navori de segundo item. Porque eu não precisava da espada do rei pra matar o Garen. Eu tô matando ele com muita facilidade já. Então é mais interessante eu ter a Navori. Porque ela facilita que eu mate campeões que tem menos defesa, né? Porque eu posso spamar mais minhas habilidades. E o Vigão acabou indo de base também. Vou curar um pouquinho de vida aqui no sapo. E já vou voltar pra lane. Pra continuar puxando o bot, mano. Luckyzinha tá aqui. Acabou gastando as habilidades. Ah, e essa velocidade de movimento que ela ganhou no Luden... Hum... Tinha flecha ainda. Tinha flecha ainda. Eu UTEI, rapaziada. Eu UTEI. Eu UTEI e não saiu, mano. Ah, mano. Todo jogo eu faço isso. Não é possível, mano. Olha aquilo ali. O Trenu tá dando GG, velho. Nossa, fiquei triste agora, rapaziada. Eu sempre tenho que fazer isso, né? Todo vídeo, mano. Eu sempre deixo de UTEI em algum momento, velho. Mas eu UTEI dessa vez. Trenu tá saindo vivo. A Kalizinha dentro da base. Morreu pra Lux. Coitado do Garen. O Garen sentiu o cheiro da kill, mano. Mas acabou não pegando. Mano, 34x8, velho. O que que tá acontecendo? Der FF, né? Tava na hora, mano. 34x8 e em 18 minutos o jogo acabou, né? Parecia até que tinha mais tempo de partida. E é isso aí, pessoal. Já deixa nos comentários uma build diferente, uma runa diferente. Deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. E, claro, se inscreva no canal. Valeu, falou e tamo junto. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.